Mas essa daqui então, hoje de hoje vai estar sendo a partida saideira, vai finalizar a live aí, já deu aquelas nossas duas horinhas gostosas aí junto, trabalhando aqui no YouTube, vendo vocês, vocês me vendo, olha só que maravilha. Então vamos tentar fazer aquele highlightzão agora, será meu ducho, aquele friozinho maroto, daquele inverno tardio que chegou, finalmente. É eu mesmo? Não, é o Marcelo. Alvo da caçada identificado, enterra ele. Ó, dá pra até comprar caixa de munição, sabe que a munição lá dentro não vem inteira, não vem full. Hum? Hum? Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho. Marca de novo, marca pra gente ver. Dei no colete, colete branco, já era o colete azul. Tá em cima da cobertura aqui, levei. Outra aqui, levei. Gás se aproximando. Abaixa! Captei uma autorização. Tô tomando tiro. Você vai ver quando eu voltar. Soldado inimigo a caminho. Ó, o cara paraquedou, o cara paraquedou agora. Que roupa louca é essa dele? Acabou. Você vai ficar bem. Valeu. Você vai ficar bem. Vai ter troco por essa aí. Faz isso de novo. Eu mesmo. Bom, eu vou ficar aqui escondidinho. Vinte e cinco restantes. Olho aberto. Boa. Morre lá colete. Pega isso. Blindagem localizada. Ó, caixa de colete aqui. Vamos embora. Ai, ai, ai. Tomei bala. Tomei bala. Tomei uma snipada. Não. Mas ela é de cima. Certo. Certo. Em cima do morro. Já estou me sentindo melhor. Aqui em cima, Marcelo. Vamos. Olha lá, ó. Pode me derrubar. Pô, eles já sabiam que a gente ia estar por aqui. Ó, tem um aí passando atrás da construção que você caiu, Marciano. Tá vindo pro carro. Vai dar a volta em você. Tô de olho. Imagina se não ia funcionar, né? Pega isso. Ótimo. Ó, tem um aqui. Tem outro aqui. Tô de olho. Eu dei azar, guys. Eu dei azar. Eu dei azar que ele resolveu vir pra cá, ó. Se ele não resolveu vir pra cá, eu tinha pegado ele pelas costas. Os dois. Vamos lá. Ó. Eu pego totalmente carregado, ou será que eu pego a classe mesmo e vou... Ó, o cara paraquedou aqui E tem gente tirando ele lá de cima Hum, falta de ter o dinheiro para comprar caixa de munição agora, hein? Dá 4,5? Tem um compra aqui, ó Então, eu não sei se é aí mesmo, não... Não, é... 900 É 900, tem alguém que tem a grana aí e já compra Pega isso Ó, tem uns 200 aqui, ó, para quem quiser comprar colete Eu não tinha colete, eu não tinha dinheiro para colete Será que agora vai, guys? Será que a gente leva essa partida? Agora que a gente está bem no meio da safe, hein, guys? Nossa equipe está na zona segura Hum... Bande inimigo acima Eu pego você Tá Eu vi lá um Eu pego você na direção do... Contato Tô, tô no fogo Pronta para mais Ó, não tem uma janela para aquela direção, véi Não tem uma abençoada de uma janela para aquela direção Só por cima aqui e por cima é uma... Pega isso Abaixa Aonde? A gente segue daqui Tá embaixo de nós então Agora que eu não consigo... Achar um lugar para não descer que é seguro aqui Vê quando eu voltar Vem cá, chegando Eu pego você Ah, vai te foder Batei um embaixo Batei um embaixo Boa Boa Marcelo, tô aqui em cima com você, hein Boa Aqui ó, passou a gente aqui Os caras tão... Os caras tão embaixo Embaixo de nós Ai, que... Garrei no pop Valeu Caras chegando A zona figura tá bem longe daqui Vamo andando Cinco permanecem, atenção Ufa Boa 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 guys, pra terminar a live do jeitinho que precisa Com uma vitória É assim que se termina uma live É assim que termina a live Pessoal, gostou dessa live? Gostaram desse vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, live todos os dias a partir das 8 horas da noite aqui no YouTube Vamo tentar bater a nossa meta e tamo junto Pessoal, pra quem tava aí na live até agora, muito obrigado pela presença de todos vocês Um grande abraço pra todos vocês, tudo de melhor e um beijo no coração Até Vou até É isso aí É isso aí